Já comecei na porrada, no porradeiro, isso aqui eu já vou jogar Galerinha aqui, Aladim, trazendo mais de um joguinho pra vocês Eu já tô de jeguinho, olha que bonito Vou deixar eles se matarem lá? Não, eu vou lá, eu vou lá que eu sou mau também Ih, eu vou pegar aqui, hein Vou pegar aqui e vou dar violãozada na cara, hein Pra respeitar o homem, vem Ih, isso aqui eu já vou jogar Vai embora Ai, ai, pula Não, não Sai daqui, rei Vem, meu filho, vem E aí, vem ou não vem? Toma, toma Ah, agora acertei Vai embora que eu tô gravando, morra Galerinha, ganhei o primeiro, hein Ganhei o primeiro, galera Eu vou partir pro segundo round Ganhei de dois, ganhei do reizinho ali Vamos que vamos pro segundo round Vamos pro segundo round, mas eu Eu tô de jeguinho, eu tô batendo bastante Mas eu vou mudar, acho que eu vou mudar minha roupinha Vou mais um de jeguinho Se o jeguinho dá sorte Eu paro, eu mudo de roupinha Vamos pro mão de novo Vamos pro segundo round Opa Vamos ver se vai dar sorte Ah, eu não vou ficar no meio, não Toma, 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 machadada Toma, toma Olha o tanto aqui Derrubei dois Derrubei três Vai cair, vai cair Caiu Cai, cai, cai Cai, cai, cai Cai Joga, joga Vai, volta, volta Tu vai cair não? Cai, bro Ih, aí Ah, fugiu, né Vem, meu filho, aqui pro jeguinho Vem que eu vou te bater com isso aqui Toma, toma Derrubei mais um Eu sou campeão mundial Caiu, fiquei no meio dos quatro Derrubei os quatro, mano O jeguinho tá me dando muita sorte, mano A porrada é grande Galerinha, ganhei mais uma, galerinha Ai, ai, que bom Vou te ir pro terceiro round, galerinha Vou pro terceiro round Eu vou mudar de roupinha Eu sei que ele tá me dando sorte, mas Eu quero mudar de roupinha, galerinha Deixa eu ver aqui Deixa eu ver essa roupinha do galo Não Não, eu não quero essa aqui, não Tem uma roupinha aqui que eu tenho aqui Muito legal Calma aí Vamos, vamos, vamos Essa O monstro Do Lago Nex Vou com ele Ih, que bichinho, foi estranho Vamos lá, vou com ele Tem uma roupinha aí muito engraçada, galera Que eu gostei muito Vou botar depois desse round aqui Vamos ver Bora Vamos que vamos Vem, meu filho, vem O segredo é pular e soco, soco na cara Esse aqui já era, esse aqui já era Vai Foi E eu vou lá que hoje eu tô bravo, mano Vou pular ali Vou pegar esse aqui já E jogar embora Vem, meu filho, vem Eu tenho essa roupinha desse cara Muito maneiro Vem, meu filho Bate, não é Então bato Ai, calma, calma Pega, pega, pega ele Pega, isso Pega, joga, joga Show de bola Show de bola, meu Ganhei três seguidas, Dudinho Eu sou campeão mundial e ganhei um sim Eu ganhei três seguidas Três seguidas, galerinha Agora eu vou de madame Eu vou de madame agora Vamos que vamos Fiquei em primeiro lugar aqui, galera Eu vou partir pro próximo Vamos que vamos Tá, galera, vamos lá Agora eu vou pro quarto round Essa roupinha me deu muita sorte também Mas eu vou partir pra minha outra roupinha Que eu gosto muito Esse aqui é meu último round, galerinha E eu vou com essa roupinha aqui Olha lá Olha, meu bumbumzinho Aqui Meu boneco ficou com o peitinho Vou com essa roupinha aqui Muito engraçado Vamos ver se vai dar sorte Oi, tudo bom? Vamos lá, galerinha Galerinha, se vocês estão gostando aí do jogo, galerinha Já deixa o like aí, tá? Ativa o sininho de notificação, galerinha Tá bom? E eu queria pedir pra vocês Pra assistirem os meus vídeos grandes, tá? Eu preciso bater minha meta De quatro mil visualizações Então eu preciso que vocês vejam meus vídeos grandes Claro que pode ver o shot também Os vídeos pequenininhos de um minuto Mas por favor Me ajudem Assistam os vídeos grandes, tá bom? Vocês podem ir lá no meu canal E vai em playlist Playlist vai ter lá Um monte de vídeo grande, tá bom? Botei lá, tá bom? Vamos que vamos, então, galerinha Vamos pro último round Vamos, vamos, vamos Vamos ver se eu... Que caraca Calma, vou pegar esse aqui Tem três lá do outro lado Não, tu não vai me dar so... Tu vai me matar, não Vai me fazer do... Calma, minha vida tem que... Ih, você matou sozinha Nem precisei, galerinha Ela tava querendo fugir pro outro lado Receba as flores, querido Tô de mulherzinha e tô de flor Essa é boa, vamos Vou dar florzada na cara, toma Ih, já vou derrubar o outro Tá de costas Vem, meu filho, vem Toma, toma Não, tu deu na minha cara Tu deu na minha cara? Tu tá maluco? Tu batei mulher? Isso da cadeia, hein? Eu batei... Eu derrubei o garoto com florzada Muito engraçado Mano, esse jogo é muito legal, galerinha Esse jogo é muito legal Ai, meu Deus Rindo muito Muito legal Vamos que vamos, galerinha Sempre tem que ter uma propagandazinha, né? Mas vamos que vamos Vamos partir pro último round Pra eu finalizar aqui com vocês Isso, vamos lá Olha, mudou minha visão de mapa Agora é diferente Acho que eu jogo ele lá embaixo Eu vou com essa mulher de biquíni Coitado do biquinizinho Eu vou continuar com ela de biquíni Bora, mulher de biquíni Vamos lá pro próximo round Vamos que vamos Eu tô no meio Por que eu tenho que ficar no meio? Aí eu me dou mal, né? Olha lá, olha lá Ah, já jogou um Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui, Dudinha Senão Vai, vai, vai Ah, tu vai jogar ele, né? Então eu te dou soco Tu não joga ele lá Botei lá dentro, vai Vai, vai, vai Caraca, o triturador puxou ele Muito maneiro, mano Eu sou o grande rei Uhul Ganhei a skin do rei Eu vou ver um videozinho E ganhei a skin do rei Entendeu? Eu posso colocar Ai, galerinha Galerinha Eu vou pegar essa skin do rei, galerinha Vamos que vamos E eu vou jogar Eu vou gravar o último Só pra me jogar com ele Pra vocês verem Eu sou o grande rei Já que eu sou o grande rei Eu tenho que ver aqui, né? Vou dar uma roupinha Vou botar uma roupinha mais bonita de rei Hum Eu vou de rei Deixa eu ver se tem aqui do Aladim Não tem Eu queria do Aladim, galerinha Mas eu vou de rei Já que eu tô com rei Eu vou com ele Vou voltar aqui E eu vou mudar essa roupinha Ah, tanta propaganda Meu Deus Vamos lá Vou mudar essa roupinha Hum Eu gosto daquela roupinha do Eu vou finalizar com a roupinha do Jaguinho Calma aí Olha Ah, tem que ver o vídeo Eu vou finalizar com a roupinha do Jaguinho, galerinha Eu gostei muito daquela skinzinha Calma aí Cadê ela aqui? O Jaguinho rei Vamos ver se mostra a coroa, né? Senão não vai ter graça Ah, não mostra a coroa Ah Como é que eu vou ser rei Sem coroa? Eu vou Eu vou mudar minha skinzinha Eu quero mostrar a coroa Calma aí Vamos ver Vamos ver Deixa eu botar essa aqui principal A dele Mas não mostra a coroa Hum Essa, essa Não Eu vou botar A outra então Calma aí Calma aí Calma aí que eu vou botar Então eu vou com essa Que eu gosto muito Vou com essa aqui mesmo Bora Vou finalizar com ela Vamos que vamos E vamos pro round O último a saideira O último round Quatro Eu vou sair daqui Cinco? Ah, tá bom Vou deixar vocês se matar Vocês acham que eu sou bobo, né? Vem na mão Vem na mão, meu filho Vem no pé não Vem na mão Ai, ai, vou cair Não, não Não, não Pulei, pulei Peguei uma barra de ferro Agora tu vai ver só Peguei a barra de ferro Calma, deixa ele se matar não A gente tem que participar da briga Já joguei um pra lá Já joguei um Agora vou jogar o outro Bora Triturador Já joguei mais um Cadê, cadê? Acabou todos? Ah, moleque Derrubei dois Com uma porrada só Eu sou muito mal, galerinha É assim mesmo É assim mesmo Já abri um novo mapazinho E vamos que vamos, galerinha Show Eu fiquei Hein, 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 hein Vamos ver que eu fiquei Galerinha Vou Eu vou estar Encerrando o vídeo Por aqui, galerinha Pra não ficar muito grande Tá bom? Se você ainda gostaram Do joguinho, galerinha É Já Curte Deixa um comentarizinho Tá? Ativa o sininho de notificação Tá bom? Eu vou Vou desbloquear Essas outras skins aqui Pra trazer um vídeo Mais legal pra vocês Tá bom? Não esqueça de Ativar o sininho, galera Que eu trago Conteúdo todo dia E se puder Repetindo Por favor Assiste nossos vídeos Grandes, galerinha Os vídeos maiores Com mais minutos Tá bom? Os vídeos são bem legais Vale a pena assistir E vocês vão estar Me ajudando a bater Minha meta de 4 mil Visualização Tá bom? Então Valeu, galerinha Tchau, tchau Fui que fui